Música Vamos lá Maria 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 Calma Vamos lá postura postura Tranquilo tranquilo Estou de cotovelo Põe ela no chão de volta Põe ela no chão de volta Vamos lá vamos estourar Vamos estourar Maria Vamos estourar Maria Põe ela no chão de volta Põe ela no chão de volta Pegou isso Pegou isso Pegou Não solta Põe ela Põe ela Segura Luisa Maria vai saindo de lado Vai saindo de lado De lado Isso Isso Coloca ai o joelho dela Lá na testa dela Vai amassando Tenta sair ai Vai usar ai Vai usar ai Vai usar ai Vai usar ai Passa por cima agora Passa por cima Isso Isso Agora vai tirando a cabeça Usa o pé Põe ela fechando a mão Fecha o triângulo Fecha o triângulo Maria Fecha o triângulo Usa a mão Isso Vai tirando ai Alivie a pressão Maria Alivie a pressão Alivie a pressão Maria Alivie a pressão Segura Luisa Maria Sai dai Mariana Eu vou passar por cima dela agora Segura Luisa Isso Alivie a pressão Maria Segura Luisa Segura 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 Isso Alivie a pressão Maria Bota o joelho Maria Isso Bota assim Vai amor Bota Vamos sair Vamos sair Maria Abriu aqui Aí Bota 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 Marinha, um, dois, vai, Marinha, essa é a sua, Marinha, essa é a sua, Marinha, essa é a sua, Marinha, a sua, ela é, Marinha, toda, esta, ela é, Marinha, toda, ela é, Marinha, toda, ela é, Marinha, toda, işte, projague, para, me senti, para, se senti a cabeça一定, para em Tchau, tchau. Tchau, tchau.